Olá sejam bem-vindos a mais uma previsão astrológica de Escorpião para o dia 22 de março de 2023. Mas antes de tudo não esqueça de dar um like e se inscreva em nosso canal Harmonia Astral, onde forneceremos informações sobre o que o futuro reserva para você e não perder nenhuma novidade dia a dia. Escorpião, prepare-se para um dia emocionante enquanto o mundo sobrenatural o acena. Sua curiosidade o levará a explorar assuntos misteriosos hoje, talvez lendo um romance emocionante ou assistindo a um emocionante filme de mistério. Você pode até descobrir a verdade por trás de uma situação ou pessoa desconcertante, mas lembre-se de ter cautela. Em casa, você e seu parceiro terão muitas oportunidades de se relacionar e se divertir juntos. Se você está procurando estabilizar suas finanças, investir em um esquema de habitação respeitável pode ser a jogada inteligente. E se você é um estudante, trabalhar duro para obter boas notas valerá a pena. Cuidar da sua saúde é crucial, por isso certifique-se de comer uma dieta equilibrada, envolver-se em atividade física extenuante e manter uma prática regular de yoga. Quanto à sua carreira, Escorpião, você está em um estado mental pacífico e capaz de se concentrar em seu trabalho. Você pode até mesmo fazer os melhores negócios de sua carreira, mas não deixe que a falta de apoio de seus superiores o impeça. Sua paixão e determinação irão ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Em questões de amor, você e seu parceiro têm uma grande compreensão das diferenças um do outro, o que contribui para uma parceria de sucesso. Se você é solteiro, um novo romance pode estar no horizonte. Por fim, lembre-se de que o sucesso está ao alcance de quem se dedica ao serviço público. Não se apresse em fazer escolhas cruciais em questões financeiras, mas considere colocar dinheiro em investimentos que produzam retornos a longo prazo. Escorpião, aproveite o dia e divirta-se com sua energia e criatividade. Espero que este conteúdo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima!